A ANEL aprovou a abertura de consulta pública para discutir o aumento na conta de energia elétrica em novembro. Segundo o DME Distribuição, por conta da pandemia, o reajuste tarifário pode ser menor. A ANEL nos autorizou, a gente foi autorizado aqui pelo Conselho de Administração, a conseguir pegar um empréstimo que foi chamado de empréstimo Covid. Esse empréstimo subsidiou parte dessa tarifa. Essa tarifa poderia chegar aí da ordem de 14%, esse 7% que a gente está falando agora, poderia chegar a 14%. Só que essa conta, esse dinheiro que veio do governo federal, ele ajudou bastante já a reduzir esse impacto que está simulado nessa audiência pública nesse momento. Importante dizer que esse não é o valor definitivo, como a gente disse, isso vai acontecer só lá em 22 de novembro. Vai ter todo esse trâmite até lá. Mas nesse novembro a gente está em 7,53 e a conta Covid sim, ela contribuiu muito para a redução desse impacto. Em meia à pandemia, a artesã Adriana notou um aumento substancial na conta de energia elétrica. Ela explica que não houve mudança de rotina na sua casa que justifique o aumento no valor da fatura. Agora, nessa época da pandemia, nós não mudamos, não alterou em nada a rotina da casa. Então, nada que justifique esse aumento ter vindo com 145 kWh de consumo esse mês a mais do que os meses anteriores. Mas a gente já tem observado um aumento gradativo desde o começo da pandemia. E esse mês veio esse aumento de 145 kWh, que não tem nada que justifique. Inclusive, eu já tive mais pessoas morando na minha casa. Hoje eu tenho três pessoas a menos residentes aqui. Então, não tem nenhum aparelho novo, nada que justifique mesmo esse aumento que veio esse mês. As revisões tarifárias estão previstas nos contratos de concessão de cada distribuidora. E elas acontecem a cada cinco anos, em média. Primeiro é bom separar reajuste de revisão tarifária. A revisão acontece aqui, que não dá cinco anos, que é o que está acontecendo agora, que tem audiência pública. Então, a gente faz uma audiência pública, uma revisão tarifária, certo? Nos próximos quatro anos, a gente faz quatro reajustes tarifários e depois volta. Então, esse é o processo mais completo, é uma revisão tarifária, que é diferente de um reajuste, que você pega indicadores e só repassa parte dos indicadores de GPM e tal. Então, nesse momento, está aberta uma audiência pública mesmo para analisar todos os custos da distribuidora. Custos, despesas, ela é reequilibrada nesse momento. Então, é uma revisão tarifária. Os consumidores podem participar de consultas e de audiências públicas que discutem o reajuste do valor tarifário. Você entra no site da ANEL, tem o formato, você se identifica e você pode mandar sua contribuição para essa audiência. Inclusive, no dia da reunião virtual, que vai acontecer em 17 de setembro, depois que fecharem as contribuições por escrito. Agora, em função da pandemia, ela vai ser virtual, mas ainda assim as pessoas podem mandar sua contribuição por vídeo. Tem uma forma lá de gravar um vídeo e fazer a sua sustentação oral através de um vídeo. Segundo o DME Distribuição, o consumidor só vai poder notar o reajuste de cerca de 7% a partir de janeiro do ano que vem. 22 de novembro, tarifa entra, certo? Então, ela vai sendo proporcional. Os primeiros 15 dias, pega na conta, então, na de dezembro. O consumidor deve sentir mesmo cheio o reajuste, seja de 7% ou de 5%, qual for lá no final, ele vai sentir mesmo só em janeiro do ano que vem. A consumidora Adriana questiona o aumento que o Departamento Municipal de Eletricidade quer impor durante a pandemia. A gente tem observado já um aumento recorrente nas contas de energia elétrica desde o começo da pandemia. Qualquer pessoa que tem acesso às redes sociais está vendo que as reclamações são constantes a respeito disso. E agora a gente é surpreendido com essa notícia de que o Departamento está pleiteando um aumento de 7,5%. Seria um aumento legal. Acho que não é o momento e nem cabe a gente, enquanto cidadão, questionar a legalidade desse aumento que o Departamento está pleiteando. Mas sim a moralidade. Porque nessa época de pandemia, a gente está prestes a enfrentar uma crise sem precedentes no país todo. A gente tem visto muitas pessoas perdendo emprego, perdendo renda, fechando as portas, fechando o seu comércio aí. Não teria porquê, não tem propósito esse aumento nas contas de energia. Muito pelo contrário. Eu acho que o Departamento deveria estar propondo uma redução nas contas de energia elétrica. Obrigado.